O prefeito pagador, o prefeito dançarino, Gil estar na internet, com vocês, Gil Vando Estrela! Obrigado, gente. Boa noite. O dia hoje é diferente, o dia hoje é especial, o dia hoje é sublime. Não só sublime, porque estamos inaugurando, pra mim, a maior obra da minha gestão. Não a maior em dinheiro, porque é uma obra de 3 milhões, e já fizemos várias de 5 milhões. Mas porque tem um significativo muito importante, que hoje a gente faz uma homenagem ao homem que me criou aqui em Galo Jardim, ao lado de sua esposa, Dona Levinha. Doa em quem doer, ache e rir em quem quiser. Eu e ela foram meus pais aqui quando eu cheguei com 20 anos de idade. Foi a primeira casa que eu entrei. Foi a primeira casa que eu fui abraçado. O Deise, o Duílio, o Darlene, que era bem novinho, o Deluce tinha um ano de idade. E que, pra mim, Dona Levinha, vocês continuarão sempre, nessa vida e na outra, sendo os meus segundos pais. Que os meus primeiros pais eram o Tubi e Dona Chicolina, que já faleceram. Nada nessa história de Belo Jardim vai nos afastar. Vai tirar o respeito que eu tenho por sua família, pela senhora, e que eu tinha pelo seu marido. E eu tenho certeza que um dia eu vou me encontrar com ele. Com o boêmio, com o celesteiro, o homem do fumo do bom, o homem do cavalinho, o homem de Luiz Gonzaga, o homem da festa do dia 20, do dia 8, o homem do roter, o empresário de frango e avicultura. Enfim, um homem cidadão, um homem do povo, um homem da viola. Um homem que no seu coração não tinha raiva, não tinha ódio, não tinha mágoa. No seu coração só tinha amor. E é por isso que está aí a música. My love, I love you, né? Eu não sei falar. I love you. Vocês entenderam aí, eu não falo inglês, não. Eu sou analfabeto de pai e beta de mãe. Mas o importante é que... Essa obra aqui, Dona Davi, tenha certeza. Para alguns ela pode ser pequena. Mas seu marido vai estar ali, naquela placa. 24 horas por dia, por mês, por ano. Durante a existência de Belo Jardim. Só se algum prefeito, inconsequente, no futuro, quiser apagá-la. Mas aponte, quem vier do Santo Antônio, quem vier do centro da cidade, vai ver a imagem de um homem de bem. De um grande pai, de um grande marido, de um grande amigo. Então, pessoal, a princípio, era isso que eu tinha que dizer. Eu tinha que tirar isso da minha alma, do meu coração. Tenha certeza da ele, da lei. Tenha certeza do Hílio. Tenha certeza de Deus que está conversando e da Lúcio. Essa homenagem aqui é uma homenagem do coração. Não é de amagosta, não. Eu amava seu pai como sua mãe e ama sua família. Estou azeita até da minha casa. Sente na cadeira de prefeito, com a responsabilidade que eu tenho, para ver se você não ser a faixa dos amigos e da família. Isso é natural. Agora, quando o cara é safado, é desonesto, é corrupto, que não tem a mão para o Belo Jardim, pela cidade que ele está governando, aí ele está lá em todo canto, abraçado por todo mundo. Mas eu estou aqui. Eu sou o homem do povo, eu sou o homem da rua. Eu sou o homem das crianças. Porque a criança gosta de um velho, como eu, de 65 anos. Porque eu não tenho maldade no coração, Medoço. Eu não tenho maldade no coração, Antônio Coelho. Eu não tenho maldade no coração, meus vereadores, meus pré-candidatos a vereadores, meus corregionários, meus secretários, meus amigos, meu povo, querido Belo Jardim. Eu rezo todo dia o Pai Nosso. Perdoai a quem nos tem ofendido. Eu rezo. Às vezes a minha família reclama, mas Pai, o senhor levou toda a chacota dessa pessoa, pistoleiro, e o senhor hoje está abraçado com ela, eu digo, eu não sei, eu não guardo rancor. Está aqui a minha esposa que pode dizer que eu não estou mentindo. Eu não guardo rancor de ninguém, Medoço. Agora, eu aprendi uma frase com você. Classifique e conviva. E de um tempo para cá, depois que você me ensinou essa frase, que não é sua, mas que é histórica, eu dou um conselho a todos vocês. Classifique e conviva. Mas classificar é de um a dez. Dê um, dê dois, dê cinco, dê nove, dê dez. Mas não deixe de estender a mão ao ser humano, ao seu próximo, ao seu semelhante, porque todos nós somos iguais perante Deus e perante a lei. Então, pessoal, não pense, cadê meu deputado Antônio Corrêa? Não pense, não pense que eu vim aqui para jogar farrapa em ninguém. Não vou falar da minha oposição. A oposição tem que existir. Isso faz parte da democracia. Eu vim falar do que estamos fazendo com o Belo Jardim e vamos fazer muito mais, Medoço. Que é ao seu lado, ao lado de Antônio, eu tenho certeza que nunca vai faltar. Nunca vai faltar. Eu só queria que vocês compreendessem que esse velhinho que está aqui, Valdeci Torres, dentro de prefeito, só está no poder há três anos e quatro meses, quarenta dias, quarenta anos, quarenta meses, desculpe, eu estou ficando é doido. Quarenta meses que eu governo o Belo Jardim. Eu paguei quarenta e quatro folhas salariais. E você pergunta, como? Porque eu paguei duas do meu antecessor. Porque ele não pagou, porque era caloteiro. Mas eu pago. Eu não devo centavo a ninguém em termos de servidor público. Eu herdei cento e cinco milhões de dívidas. E já paguei trinta e dois, Vinícius. Ali meu secretário de gestão, um grande secretário que sofre junto comigo. Eu e ele. Você e eu. Nós sofremos o pão que o diabo amassou. Mas nós não baixamos a cabeça para ninguém. Porque você e eu assumimos o compromisso de cuidar, de cuidar bem de Belo Jardim. E estamos cuidando. E paz, meus amigos. Já fizemos muito, como disse Mendonça. Já fizemos muito, como disse Antônio. Mas vamos fazer muito mais. Nós, aqueles que me criticam, eu quero dizer que os dez milhões que eu fiz o empréstimo do Banco do Brasil, sabe o que eu fiz? Eu fiz o empréstimo do Banco do Brasil, porque durante dez anos, Belo Jardim estava sujo. mais sujo do que pau de galinheiro. Não tinha direito que tomar um real emprestado. Hoje os bancos, os bancos hoje, vivem oferecendo dinheiro à Prefeitura do Belo Jardim. Porque sabe o que a gente paga. Sabe o que a gente paga. Já que ele agora me ofereceu mais cinco milhões, do Willio, para fazer um parque de energia solar, para abastecer todo o patrimônio, todo o prédio público do município do Belo Jardim. E eu vou fazer. Mais quatro milhões para calçamento, saneamento. Eu vou fazer. Porque nós temos crédito. Agora, antigamente, eles não pagavam. Deixaram para mim 50 milhões de débito com a Previdência. E eu financiei em 20 anos de todo mês, Adelmo. Cadê você, Adelmo? Que é um grande presidente de Altaquinha. Todo mês a gente paga certinho ao governo federal e à Previdência Municipal. E quando eu assumi, Mendoza, a Prefeitura do Belo Jardim tinha depositado, dona Nevinha, 40 milhões na conta. Por 20 anos. Hoje, nós temos 90 milhões aplicados nos bancos de Belo Jardim, rendendo mensalmente mais de um milhão de reais de lucro. Isso é uma prova, Wilson. que nós trabalhamos com seriedade. E se eu não fosse sério, se eu não fosse honesto, vocês não estariam aqui na rua. Se eu não fosse sério, se eu não fosse honesto, Mendoza, que é um homem decente, Antônio, que é um homem decente, não estaria nesse parâmetro. Se eu não fosse sério, Valdeci não estaria aqui. Se eu não fosse sério, a própria família do meu cumpadre, 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 não estaria aqui. Se eu não fosse sério, meus heredadores não estariam aqui. Então, tenho certeza que eu tenho todo o defeito da vida. Agora, o VI não é ladrão. O VI não é dos homens. O VI é apagador. Isso incomoda. Isso incomoda quem não gosta de mim. Mas isso não vai me atingir. Isso não me atinge. Sabe por quê? Porque eu tenho muita fé em Deus. Eu tenho muita fé na vida da Conceição, porque em seu fã, em seu fã, em seu fã, eu tenho muita fé em quem está ao meu lado, trabalhando, me ajudando, para transformar como estamos transformando, com o Aronel Souza, a nossa Belo Jardim. O Estado não tinha sinal. O Estado não tinha sorte, praticamente. Nós estamos construindo um cemitério novo, com uma parceria público-privada. E eu digo mais, Mendonça, você não estava sabendo. Mas hoje, nós fizemos duas licitações. Uma para aplicar os seus 10 milhões. Dia 16, quem ganhar, vai passar a fazer calçamento e saneamento, com o dinheiro que Mendonça conseguiu para o Belo Jardim. Eu só não espero que tenha uma ação lá em Brasília, para proibir que esse dinheiro venha para cá. E já estamos com 6 milhões para a Jorreira trabalhar com calçamento, que é o dinheiro do empréstimo. Já estamos aí com 500 mil do deputado Antônio Coelho, para comprar a quarta ambulância sem UTI. Tem uma ali, qual foi o prefeito, que comprou em três anos, quatro ambulâncias sem UTI. Nenhum. Eu encontrei o hospital fechado, o hospital está aberto. E tem outro detalhe. Mendonça Filho conseguiu, porque ele não disse, 17 milhões para nós começarmos, este ano, se Deus quiser, a nova obra do hospital de Belo Jardim, com 100 leitos e 10 leitos de UTI. Então, pessoal, é isso aí. Eu vim contar uma história. Eu, Rodrigo, cheguei aqui há 45 anos atrás, dia 1º de fevereiro. Vim de Caruaru, com seu irmão. E a primeira casa que eu vi no outro dia foi a sua. Todos os prefeitos, uns prometeram o que faziam, outros prometeram que iam fazer projetos. Passaram-se 45 anos, mas quem fez essa bela avenida foi o velhinho Giovanni Estrela. Foi projeto meu, não foi projeto de ninguém, não foi projeto de joeda, não foi projeto de arquiteto. Eu disse, eu vou fazer, se Deus quiser, essa avenida de um quilômetro de extensão. Começa ali no posto de gasolina do Santo Antônio e vai até a casa do saudoso Pai do Maragô. Uma obra que vai ficar na história. Eu vou morrer um dia, todos nós vamos morrer. Mas o povo vai se lembrar que quem fez essa grande avenida, essa avenida que agora tem onde está a sondar carro, permite a nobilidade. Mão única, quem fez foi o velhinho Giovanni Estrela. Mas eu não faria nada disso se não tivesse o apoio do meu grupo, do meu povo, da minha gente. Eu quero agradecer a Joana, a seus engenheiros, a seus funcionários, a doutor Paulo, a antes, filho de Albin Doral, que foi o engenheiro que fez a ponta e ficaram jogando no praga dizendo que a ponta ia cair. Vai cair nas tuas costas e está jogando no praga. Aí tem 42 toneladas só de aço. Quero agradecer aqui a Zé, José, o Zé Marques, que trouxe os trens para Bel Jardim a pedido de Mendonça. Os trens estavam lá enferrujando, estavam lá molhados no Recife. hoje, Bel Jardim, se você andar de Recife até o sertão, eu acho que pouquíssimas cidades têm um trem aqui que serve de cultura para o nosso povo e para o povo da região. Está aí o Parque do Bambu, o Parque do Bambu que servia para drogas, que servia para assassinatos, para estrupos, para sexos. Hoje é um dos parques mais bonitos do agréstico de Pernambuco. E bem conservado, com a União Souza. Nós temos lá polícia, nós temos câmeras e quero dizer que estamos instalando agora em maio câmeras de monitoramento para garantir a segurança do povo. Estamos dando posse até o dia 30 de junho à nova guarda municipal de Bel Jardim que fez o concurso e que passou. Então é isso aí, pessoal. Nós vamos calçar, nós vamos calçar e sanear aqui em Bel Jardim esse ano se Deus quiser com a ajuda do meu grupo político de Mendoza mais de 70 ruas entre com a ação na justiça pode entrar. O velhinho mora na mesma casa quando foi vereador, quando está prefeito. Há 40 anos que eu moro na mesma casa com a mulher e com meus três filhos. Os filhos hoje estão no Recife. Moro na mesma casa. O meu carro é o mesmo quando eu me tornei prefeito. Eu não tenho apartamento fora de Bel Jardim, não tenho apartamento em praia. O meu salário não dá para ter isso. Meu salário líquido é R$ 13 mil. Para muitos é muito dinheiro. mas para quem é prefeito para quem tem um compromisso como eu tenho que vive nessa cidade tem um turnamento todo dia, toda hora, eu estou aqui em Galo Jardim. O carro quer me matar me mata na prefeitura, quer me matar me mata no bar, me mata na rua, numa obra. Eu não sou ausente, eu sou um prefeito presente, Valdeci. Olha aqui, quantos prefeitos passaram por Galo Jardim depois que eu cheguei aqui o prefeito era Fábio Galvão. Fábio Galvão foi seis anos, Valdeci foi dez, Cintra Galvão foi oito, o João Fuljão caçado, ficha suja foi doze anos e cinco meses. Eu fiz muito mais do que esse ficha suja que disse que é o dono de Galvão Jardim. É não, eu não participo de candidato. Então, minha gente, para não cansar vocês mais, a noite está quente, mas o calor não é o calor do céu, é o calor da emoção, é o calor do povo nas ruas, abraçando uma gestão que tem respeito a vocês e tem respeito ao dinheiro de vocês. Então, Zé Lopes, obrigado por ter atendido o meu pedido de fazer o projeto na Câmara e colocar o nome do seu França, porque o prefeito não pode mandar o prefeito para a Câmara o projeto para a Câmara indicando o nome de uma pessoa que já falecia. Zé Lopes sabe que eu vivia lá também no carnaval todo ano do índio. lá com o seu França e com a turma dele festejando a festa de Reimundo. Seu seu França, o senhor pode ter morrido para muita gente, mas o senhor vai ter amante de ser vindo em nossos corações. Então, pessoal, um abraço e um cheiro do coração. E palavras do prefeito Gilvando Estrela.